Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais um programa da TV Saúde Quantum e hoje eu estou aqui num lugar magnífico, no coração da Avenida Paulista, aqui no Parque Trianon um lugar que eu não conhecia, fiquei encantado, né? 49 mil metros quadrados de natureza e estamos fazendo aqui uma TV de maneira inusitada, onde eu estou respondendo pessoalmente a perguntas que foram enviadas por alunos nossos e hoje eu tenho aqui o prazer de responder pessoalmente a pergunta do Jaime, tudo bem, Jaime? Tudo bem, Wallace, é um prazer estar aqui, é um prazer conhecê-lo pessoalmente estou muito grato por esse momento, conhecer uma pessoa com uma alma tão brilhante quanto a sua que nos passa tanta luz, estou muito grato de estar aqui A minha pergunta tem a ver com o curso que a gente fez, né? Esse curso que é a gente mudar os nossos padrões de pensamento, mudar, focar no que nós queremos sair daquelas crenças limitantes e a gente vem treinando isso, vem fazendo essas alterações só que em alguns momentos parece que tudo cai, tudo volta ao status anterior, a situação volta aos pensamentos parece que volta até com mais força do que você tinha, do que você estava antes antes de ter essa percepção, né? da necessidade de mudar os seus padrões eu queria saber como é que a gente pode continuar com esse trabalho de mudança quando vem esses períodos que te joga para baixo, às vezes com um sentimento que foi até mais fundo do que você já tinha vindo antes Olha, Jaime, essa pergunta sua é extraordinária eu imagino que as pessoas que estão nos ouvindo agora, certamente todas as pessoas já passaram já tiveram essa sensação, eu já tive essa sensação é muito comum, porque o processo evolutivo, ele não se dá de uma maneira linear, entendeu? como se ele se desse de uma forma de espiral agora você imagina de onde é que vieram as crenças que fundamentam a tua vida hoje então isso tem uma história possivelmente tem coisas que você nem sabe de onde veio você pode estar hoje processando experiências que tem a ver hoje o que a ciência mostra é aquele momento que a gente passou ali os nove meses no útero da mãe então tudo que sua mãe viveu de crenças limitantes, de angústia, de ansiedade esse registro tem no seu cérebro, percebe? então você pode estar em alguns momentos sendo trazido a essas situações da mesma forma tudo que você viveu na sua infância principalmente nos primeiros sete anos onde nós somos mais suscetíveis, o nosso cérebro é muito suscetível à influência então toda situação negativa vivenciada nesse período não que nos outros períodos não vai existir, mas nesse período é mais marcante é como se você de repente acredita mais facilmente nas coisas você é mais criativo, mais inventivo também e é como se você fizesse download desses arquivos de memória você baixou aquela informação e tudo aquilo que você acredita aquilo se transforma em manifestação na sua vida então tendo consciência disso vem exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora que é o momento de ter clareza de saber que existem conhecimentos que nos empoderam que dizem, olha, você não precisa passar a vida inteira repetido esse padrão ou seja, isso existe, é real, mas isso também você criou isso faz parte da sua experiência e outra, esse desafio evolutivo à medida que você toma consciência da importância de superá-lo de que ele também funciona como um professor para você você tem a oportunidade de ir mais além você tem a oportunidade de trazer mais significado para a sua vida de viver com mais propósito, entende? então a partir daí a gente vai ficar observando essas dificuldades essas situações que nos tiram energia e perguntar qual é o aprendizado que eu tenho que ter com isso naturalmente que essas informações estão no seu cérebro o nosso cérebro tem arquivos de memória e quanto mais você visita esses arquivos mais aquilo se reforça se reforça, então imagina que você passou aí muitos anos reforçando determinados arquivos e agora vem um novo conhecimento então esse novo conhecimento trazido pela física quântica, a neurociência uma série de informações que a gente vem trazendo é como se, é um caminho quando você está numa floresta é um caminho novo e que você precisa passar ali mas muitas vezes para você criar consistência, entende? e aí o que é que acontece? como você já tem uma memória forte de arquivos todos nós temos arquivos de memória e muitos deles são de crenças limitantes isso está lá, isso existe ainda, entendeu? é uma criação sua e é como se esse lado seu ele quisesse, de certa forma a intenção desse lado que é o nosso, chamado nosso ego é de proteção então ele vai querer de vez em quando ele vai querer dizer bom, mas isso aí será que isso faz sentido mesmo? será que é isso? porque isso aqui é uma zona de conforto você está acostumado a fazer aquilo ali e esse aqui está puxando você da zona de conforto está convidando você para um olhar mais expandido, entende? e aí essa dúvida esse questionamento, ele acontece só que à medida que a gente se fortalece diz, olha, ok eu entendo isso é uma criação é importante que você entenda que esse lado que está ali puxando para baixo é você é como se fosse uma subidentidade sua não é algo fora é você é o que você criou e aí você tem que dizer para essa parte sua olha, eu compreendo isso fez parte da minha vida no entanto, eu agora estou pronto para dar o meu salto pronto para dar o meu salto quântico eu sei que não é um caminho fácil mas eu estou determinado a seguir esse caminho e vivenciar essa experiência entende? então, à medida que você vai dizendo isso em alto e bom tom você vai fortalecendo uma nova identidade dentro de você e essa parte sua esse eu o seu velho eu aqui vai começando a ficar relaxado ele vai começar a entender que existe realmente consistência nesse seu novo caminho entende? e aí mesmo que você fique nessa ida e volta você cada vez que você volta você volta mais forte você vai reforçando esse caminho é a trilha é a nova trilha na mata que você vai passando não, eu vou por aqui mesmo que eu ainda não saiba tudo mesmo que eu ainda esteja inseguro o que eu vou encontrar lá no final da floresta mas eu quero eu quero eu quero descobrir o que é que tem lá entende? então à medida que você se foca se determina significa que você vai deixando de visitar as velhas memórias e se você deixa de visitar as velhas memórias elas vão se enfraquecer e à medida que você visita as novas memórias as novas memórias elas vão se fortalecer então é importante que você entenda que isso é um processo natural certamente as pessoas que estão nos assistindo já passaram por esse tipo de experiência e é importante que as pessoas saibam que esse crescimento evolutivo em espiral para que a gente apenas olhe para esses momentos como uma necessidade do nosso novo eu ou seja você precisa dizer com convicção que você está querendo ir nesse caminho você precisa convencer o seu velho eu então é importante que você entenda que esses altos e baixos é a sua necessidade de manter-se focado no seu novo propósito de vida e à medida que você vai se fortalecendo nisso aí vai se fortalecendo esse lado que você foi apegado há muito tempo ele vai também se enfraquecendo então é um processo o cérebro é como um músculo que a gente precisa treinar uma pessoa que quer ficar com braços fortes ela tem que fazer exercício fazer exercício à medida que ela no começo aquilo é muito difícil levantar um peso mas daqui a pouco o cérebro dela vai se acostumando com aquilo e vai se adaptando e vai criando proteínas para que aquela função seja despertada da mesma forma tem a ver com as crenças nós estamos o tempo todo criando novas proteínas e essas proteínas podem estar a nosso favor pode ser proteína proteína que nos fortalece no nosso caminho ou pode ser as velhas proteínas das crenças do passado então sempre que isso acontecer veja com naturalidade e diz ok estou entendendo isso é a minha própria identidade mas eu estou aqui firme no meu propósito eu vou seguir em frente e eu vou me fortalecer cada vez mais ok? ok então é isso aí espero que vocês tenham gostado dessa TV Saúde Quanto reflitam sobre sobre essa pergunta do Jaime se você também está nessa oscilação de altos e baixos deixe a sua pergunta deixe o seu comentário e nos aguarde que temos mais TV Saúde Quanto aí pessoalmente aqui entrevistando nossos alunos grande abraço e até a próxima e aí 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 Legenda Adriana Zanotto